Essa mentira vem sendo emplacada, o presidente tenta emplacar há muito tempo. Me lembro que, no ano passado, ele chegou a estimular os seus seguidores a invadirem hospitais sob a alegação de que não havia leitos cedidos para pacientes de Covid, queria que filmassem, quer dizer, era uma atividade meio criminosa, você invadir hospital, chegamos a esse ponto. Agora, a experiência mostra que político não deve dizer mentira, que ele não possa provar. Mas o Bolsonaro ignora os ensinamentos que ele aprendeu aí em mais de três décadas de vida pública. Ele é político há mais de três décadas. O presidente frequentemente diz verdades que só existem para ele, que se esquecem de acontecer. Mas ele agora exagerou, porque não dá para você escorar uma mentira num relatório inexistente do Tribunal de Cultura da União. O desmentido virá. Em contato ali com esses devotos do cercadinho do Alvorada, o Bolsonaro propagou aí essa penúltima mentira. E aí ele fala em primeira mão, vou dar aqui uma novidade, que, segundo ele, a imprensa não divulgaria. Ele vem e diz que 50% das mortes por Covid registradas em 2020 não foram provocadas pela Covid. Quer dizer, todo brasileiro gostaria de viver neste país paralelo do presidente, em que a Covid tem uma incidência 50% menor. Mas o presidente aí atribui isso ao TCU, que, com a velocidade de um raio, desmentiu o Bolsonaro. O mais curioso é que o bolsonarismo chegou a espalhar pelas redes sociais um relatório atribuído ao TCU, que obrigou, de novo, o tribunal a esclarecer que, primeiro, não produziu aquela peça, que o conteúdo é falso e que não há vestígio de algo parecido em nenhum dos seus relatórios. É tudo muito espantoso, Fabíola. Não é que o Bolsonaro divulgou mais uma fake news. A questão é que o Bolsonaro está virando uma espécie de fake presidente, quer dizer, um mentiroso com seno de qualidade do Tribunal de Contas da União. É, e o que me falaram, que falaram, né, que os ministros do Tribunal de Contas ficaram escandalizados, né, com essa mentira, porque você coloca... Isso é muito sério, né, Josias? Primeiro, um presidente falar uma mentira, questionar. Isso é muito grave, é muito sério. São tantas coisas que vão acontecendo um dia após o outro, que, às vezes, a gente fala, nossa, é mais uma, mais uma. Mas isso é muito grave. Uma tacada só, Fabíola, numa tacada só, ele fez... Ele disse uma mentira, o que é deplorável, você ter um presidente que mente assim tão descaradamente. Ele desqualificou a base de dados do Ministério da Saúde, estão lá os dados. Ele desqualificou as secretarias de saúde de todos os estados que diariamente contabilizam os mortos. Ele desqualificou os dados nos cartórios, onde são registrados os atestados de óbito. Quer dizer, ele desqualificou tudo, todo o sistema de informação... E o Tribunal de Contas da União, né, Josias? E muito grave, ele desqualificou o Tribunal de Contas da União, uma instituição pública que tem um papel fundamental de fiscalização, inclusive, questionando isso. No final das contas, Fabíola, só para arrematar, no final das contas, depois que tudo se esclarece, ele apenas se autodesqualifica, né? É impressionante como o Bolsonaro tem essa capacidade. Ele diariamente se autodesqualifica. Foi o que aconteceu agora, novamente. Obrigado, hein. Obrigado. Obrigado. Obrigado.